Nosso muito bom dia, que Deus abençoe a todos nossos queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs. Estamos chegando com vocês ao vivo em mais uma live, mais um programa Amanhecer com Esperança. Desejando que o Senhor Jesus esteja abençoando a tua vida rica e poderosamente no dia de hoje. Um abraço, um abraço carinhoso a todos aqueles que nos assistem, nos acompanhem, nos acompanham em casa, já no trabalho, dirigindo, nos dando uma carona no ônibus, no trem, tomando o seu café da manhã. Que o Senhor te abençoe, que seja um dia de bênçãos, que seja uma quinta-feira repleta de bênçãos. Hoje, quinta-feira, dia 15 de julho, temperatura na casa dos 15 graus, tempo nublado, caiu uma chuvinha aí durante a madrugada e é bênção, né? Um abraço, então, carinhoso a todos aqueles que nesta manhã nos acompanham. Que alegria estarmos juntos, começando mais um dia, mais uma live, onde vamos falar sobre a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, onde vamos orar e abençoar a vida de cada um. Por isso, participe, isso mesmo, participe, é isso mesmo, venha participar conosco, participe compartilhando a live, participe deixando teu comentário, participe aí deixando teu pedido de oração. Nós queremos estar orando por cada um de vocês, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão conosco de vários lugares deste Brasilzão nosso aí, né? Deste imenso país, desse gigante que é a nação brasileira, né? Tá certo? Nós temos pessoas nos acompanhando de vários lugares do estado, de vários estados do país e é sempre bênção, né? Onde quer que você esteja nos assistindo, Um grande abraço, que o Senhor te abençoe grandemente. Abraço também a quem esteve conosco ontem no nosso culto presencial ou assistiu a live. Que culto abençoado, que presença de Deus, que culto forte ontem na cidade de Canoas. Que culto forte ontem em Canoas. Maravilha do Senhor, visitação, presença de Deus, Deus tocando pessoas, Deus operando coisas lindas ontem à noite no culto. Estamos aí numa fase de retomada da pandemia, mantendo os cuidados, né? Mas nós temos visto muitas pessoas vindo, se achegando e tem sido bênção, né, queridos? Louvamos a Deus por tudo. Louvamos a Deus porque Ele é bom, né? Tá certo? Bênção então, né? Bênção agora são 7 horas e 3 minutos. 7 e 3, vamos lá. O pessoal entrando, se conectando com a gente, participando. 7 e 3, você pode entrar, você é bem-vindo. Que bênção estarmos juntos nesta manhã. Quero mandar um abraço aos nossos irmãos que apoiam a live, nossos patrocinadores, AutoCenter Oliveira. Um abraço ao pessoal da AutoCenter Oliveira, na cidade de Canoas e na cidade de Sapucaia. A loja de Canoas está com uma maravilhosa promoção na troca de óleo e filtro. Ganha revisão, balanceamento e geometria gratuitamente. Olha aí que maravilha, que oportunidade para você trocar o óleo e ainda ganhar uma revisão e balanceamento de geometria gratuitos na loja de Canoas, AutoCenter Oliveira, tá certo? Também estamos com o apoio de TL em Túlio e Locações, que também estão conosco todas as manhãs. Um abraço ao pessoal da TL em Túlio e Locações. Locação de carrinho de mão tracionado, bobcat, escavadeiras, caminhão munk, containers para remoção de em Túlio e equipe especializada. Então, TL em Túlio e Locações na cidade de Canoas. Também, junto conosco todas as manhãs, nossos irmãos da Nosso Sabor Refeições Empresariais, uma empresa que atende as empresas no aspecto de fornecer alimentos. Nesta hora, já estão preparando o almoço de muita gente hoje, né? Que legal nosso sabor, refeições empresariais. Também estamos com o apoio de competência e conserto de óculos, também nos apoiam nesta manhã. Pessoal da competência aí na cidade de Canoas, restauração de raibã, trocas de parafuso, plaquetas. Bom, teu óculos fica novo de novo, com ótimo custo-benefício, né? Competência, conserto de óculos na cidade de Canoas. E ainda, farmácia Sanar, também nos apoiam todas as manhãs. Essa loja nova que fica na Augusto Severo, esquina com a Conde de Porto Alegre, na cidade de Canoas, bairro Nossa Senhora das Graças. E ainda, deixamos para você nesta manhã, nossos dados bancários, para você estar contribuindo. Realmente, todas as contribuições, ofertas, que nossos amigos, irmãos, enviam espontaneamente, nos ajudam a levar a Palavra de Deus a mais pessoas e a irmos mais longe com o Evangelho. Então, contribua, você pode fazer um PIX pelo CNPJ, você pode contribuir por transferência ou depositando no banco ou na lotérica também. Né, queridos? Tá certo? Maravilha! Benção de Deus! Olha só o pessoal participando conosco. Quero ler as mensagens. São muitas mensagens. São sete horas e seis minutos. Sete e seis. E eu quero ler as mensagens aqui do pessoal que está conosco nesta manhã. Sete e seis. Bom dia, gente! Começando mais um dia, né? Ainda está escuro. Está começando a querer clarear o dia. Assim é o nosso inverno aqui no Sul, né? Então, está começando a querer clarear o dia. Bom dia, bom dia, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Conosco nesta manhã, Fátima Sobergodói. Bom dia, Fátima. Bom dia, Tassi Borges. Bom dia, minha irmã. Também, José Aldacir. Grande José, um abraço aí. Gilce Cardoso. Bom dia, Gilce. Que legal te ter conosco aqui nesta manhã. Nossa irmã Margarete Souza também. Bom dia. Bom dia, meu amigo Adélcio Ostrach. Um abração aí, Adélcio. Luiz Helena, minha mãe. Quem mais conosco aqui? Rejane Lessa. Bom dia. Cláudia Antunes. Bom dia, Cláudia. Deus te abençoe. Bom dia, Margarete Pires. Um abraço para ti. O Senhor te fortaleça. Bom dia. Andrea X está conosco também. Um abraço aí, Andrea. Claudinei Silva. A paz, Claudinei. Deus te abençoe. Cris Souza. Bom dia. Oração pela família. Tá bom, Cris? Vamos orar pela tua família nesta manhã. Também Carlos Almeida. Meu amigo Carlos. Deus abençoe. Nossa irmã Gildete Kederman. Bom dia. Bom dia, Antônio Bresciani. Antônio Guilmar, queridos aí, né? Silvana Cunha, de Caxias. Oração pela família. Vamos orar. Um abraço, Silvana. Elisandra Zamboni, também conosco nesta manhã. Luciana Maciel Marques. Adriana Dias. Hoje, completando mais o inverno. Olhe por mim. Ah, aniversário hoje, né? Então, tá bom. Deus te abençoe, Adriana. Um abraço aí. Parabéns. Vamos orar por ti, pela tua vida, pela tua família. Cleusa Vieira. Bom dia. Bom dia, irmã Eloiva. Eloiva Pereira do Amaral. Bom dia, Eliana Rodrigues. Deus te abençoe, irmã Eliana. E Nipedroso. Dona Eni. Um abraço, Dona Eni. Deus lhe abençoe, querida. Isabel Cristina. Bom dia. Ivete Fagundes. Bom dia. Márcio Antunes. Abração aí, Márcio. Deus te abençoe. Vanderlei Aguiar. Jair Carpes. Que bênção. Pessoal conosco nesta manhã. Noreli Boscardim. Bom dia. Dorilda Moreira, também. Oração pelo Guilherme. Está no hospital. Vamos orar. Quem mais aqui? A nossa irmã Lena Tereza. Um abraço, irmã Lena. Irmão Éldio aí. Deus abençoe. Angelita Brás. Bom dia. Viviane Farias. Bom dia. Rejane Xavier. Bom dia, Rejane. Adélia Rita. Bom dia. Tainara Adelina. Bom dia. Bom dia, Fabiana Faleiro. Deus te abençoe. Também, olha aqui, Maria Lucas de Jesus. Ralei Nayar. A grande Ralei. Família querida. Deus abençoe vocês. Estela Carr, também conosco. Viviane Farias. Bom dia, Viviane. Deus abençoe vocês aí neste dia. Elayne Bayer. Oração por todos nós na minha casa. Família. Todos. Perdão, irmãos. Por livramento. E alguns que estão com Covid também, né? Daniel La Roça. Bom dia, Daniel. Bom dia, Sandra Denise. A Margarete pede oração pelo Jaime. Câncer na medula. Vamos orar, irmã. Vamos orar. Inês Boscardin, Janete Freitas, Gilmar Guterres, Rafael Machado. Opa, que legal. Um abração aí a todos que nesta manhã nos acompanham, nos assistem na live. Benção, né? Não esqueça, irmãos, de compartilharem a live. Dessa maneira, você nos ajuda a levar essa palavra do Evangelho de Jesus mais longe ainda. Você nos ajuda a fazer o programa aqui e nos ajuda a evangelizar e abençoar pessoas, tá bom? Então, compartilha a live. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram, todos os encontros de fé canoas e também nosso canal no YouTube, se inscrevendo e ativando o sino, tá bom? Sete horas e dez minutos, sete e dez. Nosso tema de hoje é dar graças pelo pouco para que seja multiplicado. Dar graças pelo pouco, ainda que seja pouco, para que seja multiplicado. Nós temos uma tendência de vivermos um descontentamento muito grande. O ser humano, na sua natureza carnal, terrena, ele é insaciável. No sentido de que sempre quer mais e nunca se contenta. E essa busca por sempre querer mais e mais e não se contentar, traz uma inquietação no coração do homem. E um distanciamento da felicidade. Porque algumas pessoas estabelecem algumas metas, até aí não está errado. O problema é quando as pessoas, ao estabelecerem as metas, colocam como o atingir da felicidade, o atingir da alegria, da satisfação, apenas quando atingirem as metas. Esse é o problema. E por isso que muita gente vive infeliz, por isso muita gente vive triste, fraca, muitos desanimam. E nós vemos aqui um texto que eu quero ler da palavra, quando Jesus, ele multiplica os pães e peixes. É um texto maravilhoso da Bíblia dos Evangelhos. Eu quero ler o texto de João, João capítulo 6. Quero ler já lá no andamento da narrativa, no versículo 9. No versículo 9, eles estavam ali com 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Em um monte próximo ao mar da Galiléia, na região da Galiléia. E aí Jesus pergunta, o que vocês têm aí para a gente dar de comida para essas pessoas? No versículo 9 de João 6, respondeu Pedro. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha a resposta de Pedro. Nós temos alguém perto de nós aqui, talvez até havia trazido para eles, 5 pães e 2 peixes. Mas isso que é para tanta gente, talvez, já para os 12 e para Jesus, 13 é o total, já talvez não fosse suficiente. 13 homens comem bastante. 5 pães e 2 peixinhos é o que a gente tem, mas isso é pouco. Mas Jesus disse, tragam para mim. Tragam para mim aquilo que vocês estão dizendo que é pouco. Tragam para mim aquilo que vocês estão dizendo que é insuficiente. Aquilo que não dá. Tragam para mim isso. E quando eles trouxeram para Jesus, o que Jesus fez? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, muita grama, né? Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e igualmente os peixes o quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E recolheram 12 cestos cheios. Todos comeram o quanto quiseram. Num outro evangelho diz, todos comeram e se fartaram. Interessante porque este relato da multiplicação dos pães e peixes está nos quatro evangelhos. Os quatro evangelhos relatam este milagre. Imagina. Eu creio que para os evangelistas, para os escritores dos evangelhos, talvez foi um dos milagres mais impactantes de Jesus, né? Porque todos eles relataram, nenhum deles deixou esse milagre de fora. Ele foi eleito o milagre de todos os evangelhos. Entre outros, né? Mas, a gente vê aqui, então, Jesus pedindo, então, me deem esses cinco pães e dois peixes. Jesus faz uma coisa, Jesus dá graças, abençoa. Jesus agradece e abençoa aquilo que era insuficiente. E, imediatamente após isso, os discípulos começam a distribuir e aqueles cinco pães e dois peixes começam a se multiplicar. Às vezes, nós não nos damos conta que um dos grandes segredos para a multiplicação das bênçãos e para a multiplicação até daquilo que, num certo momento, é insuficiente ou é pouco, é o agradecer, é a gratidão, é dar graças. Nós esquecemos, às vezes. Por quê? Porque o ser humano tem dificuldade de agradecer por aquilo que não é o que ele queria. O ser humano tem dificuldade de agradecer por aquilo que não é o que ele queria e não está como ele queria. Eu tenho muitas coisas na minha vida que não são como eu gostaria que fossem e, muitas vezes, não estão como eu gostaria que estivessem. Mas, ao invés de viver murmurando e determinar o ponto da minha felicidade só quando eu atingir exatamente o que eu gostaria, ao invés de fazer isso, eu, falando de mim, eu procuro ser grato a Deus pelo que eu tenho ainda que possa ser pouco. É aquela velha história, né? Nós vamos ser felizes pelo que já temos ou vamos viver infelizes pelo que não temos? Muita gente vive assim. Muita gente vive infeliz pelo que não tem, ao invés de ser feliz e grato pelo que já tem. É interessante porque a ingratidão nos cega e a gente não enxerga as bênçãos de Deus. A ingratidão coloca um sentimento de ganância e de cada vez querer mais e acabamos não enxergando que já temos muito, às vezes. Sério, aquilo que é pouco para uns pode ser que seja muito para outros. Eu estava lendo uma notícia sobre aquele país aqui da América Central que está em grande conflito, que é o Haiti, que teve o seu presidente assassinado há poucos dias, que os moradores, a maior parte dos moradores, dos habitantes do Haiti, a maior parte dos habitantes do Haiti vive com menos de dois dólares por dia. Ou seja, em torno de 300 reais por mês. Quem viveria com 300 reais por mês hoje no Brasil? O que dá para fazer? Imagina uma família vivendo com 300 reais por mês. E às vezes alguém pode gastar isso numa janta. Enfim, aquilo que às vezes é pouco para alguns, pode ser que seja muito para outros. Aquilo que a gente pensa que é pouco, às vezes, não é tão pouco assim. E nós precisamos aprender, de fato, a agradecer pelo pouco, dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Porque é dando graças pelo pouco que esse pouco se multiplica. Está aí uma dica preciosa. Está aí uma dica de ouro para você, meu querido irmão e irmã. Você quer que Deus multiplique as bênçãos na tua vida? Você quer ter fartura em todas as áreas da tua vida? Amém? Bênção, né? Aprenda, aprenda a dar graças pelo pouco. Jesus pega os cinco pães e dois peixes e os abençoa. E dá graças. E dá graças. E agradece. E Ele diz, obrigado por esses cinco pães, Senhor. E aqueles cinco pães alimentaram cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Amém? Então, aprenda, querido irmão e irmã, a dar graças pelo que tu tens. Em primeiro lugar, você vai enxergar que aquilo que você pensa que é pouco, pode ser que não seja tão pouco assim. Pode ser que não seja tão pouco assim. Aquilo que você pensa que é pouco, pode ser que não seja tão pouco assim. E isso vai fazer com que Deus tome esse pouco e multiplique. Tá bom? Então, minha palavra é essa pra você nesta manhã. Que o Espírito Santo encha você de paz, de gratidão, de amor, de contentamento, de fé e de felicidade. Uma felicidade que não é apenas refém de circunstâncias, mas uma felicidade que é em saber que tem um Deus que cuida de você e que não desampara, que está sempre ao nosso lado, nos suprindo e nos abençoando. Amém? Tá certo? Que benção. São sete horas e vinte e um minutos. Sete e vinte e um. Sete e vinte e um, nós temos mais pessoas aqui participando. Já, já nós queremos orar. Já, já nós queremos orar. Abençoando a vida de cada um de vocês, queridos irmãos e irmãs. Olha só. Pessoal participando aqui nesta manhã. Quero mandar o meu abraço aqui para Juliane Brum. Bom dia, Juliane. Que bom te ter de novo aqui com a gente, Juliane. Que legal. Deus te abençoe aí, querida Juliane. Fabiana Faleiro. Júlia Escomes. Acho que é Escomes, né, Júlia? Um abraço para ti, querida Júlia. Querida Gislaine. Irmã Cleiva Brás, lá da Serra. Deus abençoe, família amada aí. Guiomar Bresciani. Eliana Nunes. Graça Simon. Esther da Costa. Bom dia. Vanderlei Aguiar. Ali Eringer. Alexandro Mendes. Valeu, Alexandro. Abração aí para ti, para a Daiane. Margarete Souza. Alcimar Silva. Eni Pedroso. Cláudio Antunes. Adélia Rita. Janete Freitas. Clades Titom. Bom dia, Clades. Bom dia. Bom dia. Quem mais aqui conosco? Vanderlei Aguiar. Márcia Gularte. Oração por Adair Gularte. Entubado. Opa. Oração pela esposa e pelos dois filhos pequenos também. Vamos orar, Márcia. Vamos clamar a Deus pelo Adair. Neiva Cruz. Quem mais aqui? Halle e Nayara. Eles colocaram o texto de Mateus 25, 23. Ser fiel no pouco sobre o muito Deus nos coloca. Isso aí mesmo. Maribel. Suzana Rangel. Vera Guerin. Sandra Souza. Que legal. Pessoal que nesta manhã participa conosco. Que bênção. Nós queremos estar orando para que você tenha um dia de vitórias, um dia de bênçãos. E para que você entenda e aprenda, como cristão, como ser feliz. O apóstolo Paulo escreveu, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi no sentido, eu precisei aprender. Nem sempre foi assim, mas um dia eu aprendi. Jesus me ensinou. E aí Paulo diz, tanto sei viver na fartura, com muito, com pouco, ser honrado, ser humilhado. Tudo posso naquele que me fortalece. Significa, posso viver feliz e grato a Deus em qualquer situação. No muito ou no pouco. Na saúde ou na enfermidade. Então, a felicidade, ela tem que vir de dentro para fora. Algumas coisas que a gente experimenta na vida, completam. Jesus diz, peçam para que vocês recebam e a alegria de vocês seja completa. Pedir e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Então, tem coisas que completam a nossa alegria, mas não são a base da nossa alegria. A base da nossa alegria é Cristo, as promessas dEle, saber que Ele está conosco, que Ele cuida de nós, nossa fé, nossa confiança, nossa nova vida. Amém? E nosso contentamento, sendo grato pelo pouco. E quando somos gratos pelo pouco, Deus multiplica esse pouco. Como foi com cinco pães e dois peixes. Jesus deu graças e os pães e peixes se multiplicaram. E quando somos gratos, nossos olhos enxergam que muitas vezes o pouco não é tão pouco assim. Nós enxergamos às vezes e não entendemos, não vemos que o pouco às vezes é bastante. Então, vamos orar nesta manhã. Obrigado Senhor Jesus pelo Teu amor. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua palavra viva, pelo Teu Espírito que atua nas nossas vidas, que se move em nós nesta manhã. Nós oramos abençoando cada pessoa que nos assiste, nos acessa, pedimos um dia de bênçãos. Dá-nos um coração grato, Deus. Dá-nos um coração grato. Nos ensina a agradecermos, ainda que seja insuficiente, ainda que seja pouco. Porque desta maneira o Senhor pode multiplicar aquilo que é pouco. Multiplica Pai, eu te peço. Multiplica as bênçãos agora Pai. Multiplica a felicidade, a paz. Multiplica a força. Multiplica Senhor, a família, as bênçãos na família, no casamento, nos filhos, nos netos, nos pais, nos irmãos, nos avós. Abençoa essa casa, multiplica a paz, multiplica o amor, multiplica a alegria nesta família, multiplica nas finanças. Senhor, aquele que tem tido falta, Senhor, multiplica, abre as portas em nome de Jesus. Multiplica a saúde agora Pai, aquele que vem lutando na área da saúde. Ministra Tua presença, Tua cura a Tua saúde. Nós oramos e abençoamos o dia de cada um Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Muito obrigado pelas mensagens. Olha aqui, nós temos mais participações aqui. Meu amigo João Santos, grande João, grande abraço. Deus te abençoe. Obrigado pelas mensagens, inclusive carinhosas dos irmãos e irmãs, que também nos animam a estarmos aqui todas as manhãs. Queridos e queridas, um bom dia. Seja grato, seja grata. Pelo pouco. Talvez o teu pouco não seja tão pouco assim. A gratidão faz com que as bênçãos se multipliquem e a gratidão nos abre os olhos para enxergar que nem sempre o pouco é tão pouco, né? Tá bom? Um beijo no coração de todos. Amanhã a gente volta pela bondade de Deus. Sexta-feira com mais uma live às sete da manhã. Tenham todos um dia de vitória e bênçãos em nome de Jesus. Um grande abraço. Fiquem na bênção, fiquem na paz. Um dia de quinta abençoado a todos e com gratidão sempre, tá bom? Paz. Até amanhã. Obrigado. Deus abençoe. E aí E aí Obrigado.